Música Música Ai ué mule baixa dona É mule baixa dona Ai ué mule baixa dona Mule ver a dimensão da magia da Cintur Angola e Suá a vida do Cintur É mule baixa dona Ai ué mule baixa dona É mule baixa dona Ai ué mule baixa dona Salvador na dimensão Mule baixa dona Corrida e nações Soltar-vos agora É mule baixa dona Ai ué mule baixa dona É mule baixa dona Ai ué mule baixa dona Dab César 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 Legenda Adriana Zanotto